Bom dia, galera! Estamos agora no terceiro dia do Salar, que vai se resumir muito ao retorno ao UNE. Olha como é que tá aqui a pousada, ó! Gente, o frio hoje aqui tá de sair fumacinha. E aqui já tá prontos os carros para partida. Estamos aqui onde eles chamam de Deserto de Dalí, porque as rochas que estão expostas lá no fundo, rochas vulcânicas, lembram uma das pinturas de Salvador Dalí. Isso. Isso. Quem foi Salvador Dalí? Foi o pintor espanhol. Ah! E quem não lembra da cara de Dalí, tem que assistir o quê? La Casa de Papel. Ah, La Casa de Papel. Vamos lá, vamos lá! Com as suas mãos! Ah, pra mim! Sim, com o dinossauro, não é? Ah, sim! Estamos aqui nessa que é a Laguna Verde. E ao fundo está o vulcão inativo chamado... Esqueci o nome! Como que é? Como que é? Repete! Como que é? Licancabur. 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 Calama 147 e Antofagasta, que é o porto 358. Primeiro porto do Pacífico. Uau! Hora de dar tchau aos nossos... Friends da Suíça! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mais uma parada agora, a primeira parada para fazer o almoço. Estamos aqui no que eles chamam... O local que eles chamam de baile de pedras, né? Sim! Chegamos de volta no Juni! A galera já ficou ali, o pessoal da Holanda. E nós vamos voltar ao nosso hotel. Nosso hotel. Após três dias de viagem, estamos de volta à civilização. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!